E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC25 pra vocês Mais um vídeo da cobertura do conteúdo no dia 21, sabadão Hoje excepcionalmente estou em live, normalmente sábado e domingo não tem live Hoje eu decidi abrir live, não sei a respeito de amanhã, talvez amanhã eu abra live também Mas não tá confirmado, então quem me acompanha no YouTube e achou que eu não estava em live hoje Estou e vou continuar depois do conteúdo também E vamos ver o que a EA mandou de conteúdo pra nós hoje Porque o conteúdo de ontem foi bem completo, com jogadores em DME, objetivo e teve também evolução A gente tem a tela aí do Early Access, dos Team of the Week, as evoluções cosméticas, os DMEs e o Rush Opa! FC Pro Open virando crack, o FC Pro está de volta Alcance a divisão 3 no Rivals e leia o código QR Acesse fcpro.com e se inscreva para se qualificar para disputar o FC Pro Open Ladder a partir de 1º de outubro Pela glória, pelo clube Equipe FC Pro Tá bom, esse aí é o competitivo a quem se interessa E o que que tem na aba atletas hoje? Haaland POTM WTF? Pera aí DME 1 Do Haaland POTM Conclua esse DME e avance rumo à recompensa do grupo O atleta do mês, Haaland Time 8-4, 8-5, 8-6 e 8-6 E o 2? Time 8-6, 8-7, 8-7 e 8-8 Cara Isso aqui Me parece muito, muito bait Para quem está perdido E a pessoa achar que ela faz isso aqui e já ganha o Haaland Não sei se vai ser o caso, tá? Mas eu não entendo muito bem Depois de tantos anos com DME Desde o FIFA 17 Por que agora dividir Um DME de um jogador, né? Qual é o sentido disso? Então, é bem caro Porque as forragens são caras, né? No início do jogo Em relação ao que estava no fim do EA FC 24 A gente vai ver no Futibim o preço certinho Os packs que dão 2.75 mais 2.75, 2.75 E um mega pacote raro Que é um pack de 55 mil E aqui um mega pacote raro 1.75, 1.75, 1.75 Ou seja Os packs esse ano nos DME Eles estão ainda piores O retorno Do que eles jamais estiveram Eles já foram piorados Demasiadamente Desde o FIFA 17, 18, 19 Quem lembra da época do DME de ídolos FIFA 19 Tu mandava lá um time 89 E vinha um pack de 50 mil Você mandava aquele ídolo E negociava Vinha um pack de 100 mil E era tudo negociável Então naquela época Você tinha uma chance grande De fazer um DME E ganhar coins ainda, né? Isso foi erradicado do jogo Porque todos os packs Foram transformados em inegociáveis E ainda mais nerfados O que é surreal Porque os packs de jogador Ano passado Eles eram ruins Mas eles eram negociáveis E hoje Os packs são ainda piores E ainda inegociáveis Ou seja Acabou a mamata De fazer DME E se dá bem Só se você der muita sorte Pô, vou fazer um Haaland aqui E vou tirar o Salah Inegociável Vai acontecer? Vai Mas é improvável A gente vai analisar melhor Pelo Futebeam isso aqui Tá? E vai ver a carta do Haaland Em termos de melhorias Não tem nada novo Em termos de desafio Não tem nada novo A carta dele aparece Nos objetivos? Será? Vamos ver Já tinha Já tinha Isso aqui já tinha? Talvez sim E aí o FC Pro Se você conseguir Você ganha um item Ali, né? Específico E um token de draft E aqui o Haaland Então quando você conclui O DME 1 e o DME 2 Você ganha 2 packs Ouro pequeno De jogadores raros São 6 ouro raro E ganha a carta do Home 1 e 95 3 barra 3 Apenas a TA Chute absurdo Pra início de jogo Chute é absurdo Até pro avançado, né? Passes Ok Pra um centroavante alto De referência A condução dele Em termos técnicos É ruim Mas ele tem uma excelente reação E uma boa frieza Ele tem um fôlego ok Pra início de jogo Uma excelente força Impulsão e combatividade Ele tem o powershot O testada firme O xerife O cabeça fria normais E o acrobata plus O acrobata plus É aquele que faz voleio Que faz aquelas animações, né? Ele não tem nem o aéreo normal O que é um pouco surreal, né? O Haaland não tem nem o aéreo normal A gente não sabe qual é a meta ainda E qual é o bug principal desse jogo Então não tem como a gente virar e falar Ah, não tem aéreo não é roubado Porque a gente não tá mais no EA FC 24 O que eu posso considerar É que independente de qualquer meta O acrobata plus Ele não é um playstyle plus dos melhores, sabe? Seria mais aproveitado um desses aqui Um powershot Um chute colocado Ou até algum de controle de bola e tal Mas não é o caso dele O Haaland pra mim, pessoal É um tipo de jogador E um tipo de carta Que pra você render Você tem que ter um estilo de jogo específico Que saiba utilizar aquilo que ele tem de melhor O que ele tem de melhor? Força Presença de área pra brigar com os zagueiros Então ele vai trombar e vai ficar com a bola O que ele tem de pior? Ele não é muito técnico Pra ficar tabelando Ele não é muito móvel Ele não tem agilidade, equilíbrio Então se você gosta de jogadores mais móveis Não é uma carta que vai valer pra você Por mais que seja o Haaland Tá? Em termos de função Ele é o oportunista plus plus O oportunista é aquele cara que Não é completo Mas ele faz corridas por trás da linha da zaga O centroavante é o centroavante completo Que além de fazer corridas Também faz pivô E trabalha tecnicamente O pivô é aquele que faz Joga somente de costas Pro gol Mais A frente Da linha de zaga E o falso 9 É aquele que vai até o meio campo Para auxiliar na criação de jogadas Indo e voltando Tá? É Tudo depende Do que a gente vai ver no Futebim agora Em relação ao preço E nós vamos comparar inclusive O preço dele em relação ao Haaland de ouro Aqui no Futebim então Active SBCs 461 mil Ou seja Esse DME Tá quase 700 mil O Haaland de ouro Tava quase 400 Acho É Você vê que ele tá Extremamente Mal avaliado De todos os jogadores Que saíram até agora Todos Tiveram Péssima Avaliação Tá? E o que é Sim Preocupante E Esse aqui não tá aparecendo como jogador Mas é o Alaba Eu quero comparar Não tá aqui no New Players O que que são essas cartas Laranja? Ah não tá Esse aqui é o Hero normal Beleza Haaland Não tem a carta Não tem a carta no Futebim ainda É Fute GG Vamos ver se o Fute GG já tem Ih rapaz Ah não tá aqui Tá Então compare Com o Haaland de ouro Então essencialmente Eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui A gente Vai 342 mil no mercado É o dobro do preço Por ele inegociável Um a mais de pence Um a mais de finalização Dois a mais de passe Um a mais de condução Um a mais de defesa Um a mais de físico Mesmo playstyle plus Mesmo os playstyles Um total de ganho De 35 em game stats De um pra outro Sendo um de aceleração Um de pique Um em cada um De finalização Dois em cada um Dos passes Um em cada um Dos dribles Um em cada um Na defesa E um em cada um Do físico Tá É um preço salgado E muito difícil De se farmar No início de jogo É Vai de cada um Decidir Se vale a pena Se vai ter o recurso Se usa ou não FC points Se recorre ou não A compra de coins Tá É Eu acho difícil Alguém que jogue na raça Sem FC points E sem compra de coins Dar conta De farmar tudo isso Em um mês E Sendo bem sincero Eu tenho minhas dúvidas Sobre o custo benefício E a viabilidade disso Dentro do jogo Eu sou mais A avaliar negativamente Como não vale Do que como vale É o preço que ele seria No mercado? Possivelmente Porque a carta ouro dele 340 mil Normalmente Por um upgrade De mais um Mais dois O pessoal pagaria O dobro Então Não é que o preço Esteja errado Mas é que Do meu ponto de vista Não vale Mas aí é questão De opinião FUTBIN Tem evolução nova Para a gente ver Porque aqui não tem AD Pessoal Não tem evolução nova Né? Aqui Players Popular São as evoluções Mais populares Aqui Tem a evolução Do Hendrick Né? Tá Não tem evolução nova Vamos dar uma olhada Então na loja E aí a gente encerra O vídeo da cobertura Do conteúdo de hoje Tem evolução nova? Tá Eu vou olhar no jogo Então Porque esse negócio Está confuso Para caramba Né? Eu vou ver a loja Aqui Não sei se algum Desses packs São novos Mas tem muito Pack promocional Já tem pack Até de 150 mil Aqui né? Promocional Para você abrir Com esse monte De aba de evolução Está bem complicado De você saber No FUTBIN O que é novo E o que não é Aqui pelo jogo Talvez fique mais claro Isso aqui Já tinha Esse é o mesmo Que já tinha Do LD Que a gente fez No Rumo à Glória Ou Molina Certo? O Rocho Prime Já tinha Itens estéticos Aqui a aba Evoluções Ah O área A área É novo Então Um jogador De máximo 82 de over Sendo MC Com no máximo 85 de ritmo E aí tem uns outros Requerimentos Vai ganhar Gratuitamente Alguns upgrades Por jogar 3 7 12 Jogos De área A área Deixa eu tentar Achar no FUTBIN Isso aqui Evolutions Clubmember Intraset Porque aqui Vai ter os jogadores Não está aparecendo Aqui né Deixa eu ver O FUTGG De novo GG Evolução De área A área From Box to Box Aqui Ficou muito grande Agora Deixa eu diminuir Então O From Box to Box Os jogadores Que são elegíveis Olha que legal Esse informe Do Rick Puig Algumas cartas Aqui Ouro Várias Mulher Alguns homens Cartinha do Enzo Interessante Cartinha do Caicedo Interessante Também Camará Um cartinha Interessante Também Esse Herrera Pode ser o que? Ou QC É Cartinha interessante Joe Ellington Talvez um dos melhores E Tem mais opções Aqui Se a gente for Colocar no Evolved Tem também Essa Labonta É uma cartinha Interessante O Rick Puig Informe Fica com 90 De condução O Gart Acho que não tão bom Legal Como é que fica O Joe Ellington Upado Deixa eu colocar Aqui Nação Brasil O Joe Ellington Upado Fica 787479848391 Muito bom Pro nível atual Do jogo Que a gente tá O Fred Interessante Também O Ederson Uma cartinha Relativamente Interessante Aliás Não tá nem O Ederson Tá upado Aquele é 80 Então dos 82 São esses 4 Aqui Por que que esse Fred é 83 E esse Fred é 84 Não tô entendendo É Ah tá Porque isso aqui É uma combinação De evolução Dá pra upar direto Esse pra 83 E dá pra fazer Esse e esse Legal Interessante Gratuito Cavalo dado No seu olhos Dente Faz quem quer E aproveita Quem quer Essa evolução Gratuita Beleza Obrigado Pelo carinho De todos Em mais um vídeo Da cobertura Do conteúdo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino